Essa é a residência da dona Francisca, mãe do Luiz Gonzaga, arroz 6, casa 706, bairro João 23. Nós vamos entrar para conversar com o pessoal, conversar com a família, para que essas imagens cheguem até o Luiz Gonzaga, na cidade de Rondonópolis, Mato Grosso do Sul. As lágrimas são de alegria, né? E eu estou só chorando, né? De outra coisa do que mais é de alegria, de eu saber dessa notícia. E eu estou tão feliz. O meu coração, meu filho, meu coração, meu filho. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, meu coração, meu filho. Fica tudo bem, viu? A dona Francisca se emocionou muito quando viu a foto do filho. Teve um desmaio, mas já está retornando. A emoção foi muito grande. Eu te amo, meu filho. 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 Bacabal. Eu te amo, meu filho. 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 Eu te amo, meu filho.